E acabou de chegar aqui mais um tablet da Blackview diretamente do AliExpress Tablet de 700 reais com 256 de armazenamento, 8 GB de memória RAM, processador mediano, né, MediaTek Tela de 10,36 polegadas com resolução Full HD do tipo IPS e a bateria de 8.380 mAh Eu sei que a gente nem tá podendo falar de importação aqui por causa que nosso belo governo, né, maravilhoso governo Está nos impedindo de importar coisas aí que ultrapassam 50 dólares Mas nesse vídeo eu vou falar pra vocês que esse produto aqui, ó, é um tablet Chegou pra mim no início do mês de julho, paguei de taxa de importação 283 reais Ou seja, um valor que ainda é pagável Eu que moro aqui no interior da Bahia, o produto chegou em 35 dias corridos aproximadamente Nesse vídeo é especificamente pra gente falar sobre a questão da taxa de importação Alguns produtos ainda tá valendo a pena importar, já outros não Produto da Xiaomi, mano, esqueça, né, principalmente smartphones Agora, os tablets que eu recebi aqui, eu recebi 3 recentemente aqui E todos eles foram taxados em valores que ainda são pagáveis 273 reais, outro 283 reais Esse aqui foi declarado como que... deixa eu ver se eu consigo identificar aqui Mano, eu não consigo identificar a declaração dele aqui porque tá tudo em chinês, mano Olha só, não dá pra ler nada, velho Tá tudo muito louco aqui Mas, de qualquer forma, a gente vai deixar links de compra desse produto aqui na descrição do vídeo Caso vocês queiram se arriscar a importar o que a gente sabe e quer passar pra vocês É que há a garantia da compra no AliExpress Se o produto chega aqui na alfândega, for taxado num valor astronômico absurdo Você pode simplesmente mandar devolver o produto e você vai ser reemboçado pelo valor que você pagou lá no AliExpress Então não há muita preocupação porque tem alguns produtos que estão passando, outros não Esses produtos de marcas que não são tão conhecidos aqui no Brasil como Blackview, Kubot, Oktel Esses estão passando todos Todos que eu recebi aqui nos últimos meses e semanas Chegaram aqui, paguem uma taxa com valor legal E tá tudo certo Tem vários vídeos aqui no canal, é só vocês conferirem Então vamos aqui abrir a caixa pra gente apresentar pra vocês esse produto Lembrando que aqui não é um vídeo unboxing do produto, né A gente vai falar sobre as características dele, né Não vai apresentar o produto, configurar, não É apenas pra falar sobre a taxa de importação Alguns produtos que ainda estão valendo a pena O tempo que ele chegou aqui no meu endereço E é basicamente isso Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir essa caixa aqui Porque eu não sei nem por onde começar aqui pra abrir essa caixa Mas é só pra informar vocês Depois a gente vai trazer um outro vídeo do produto Com ele já todo configurado, todo bonitinho Já testado, instalado alguns jogos Feito o teste de desempenho no aplicativo Antutu, Bitmark Falar pra vocês sobre a questão da bateria ser legal Claro, né? Tablet com bateria de 8.380 É difícil deixar a desejar Mas o ponto mais fraco dele Eu acredito, sei o processador, né Que é o MediaTek O modelo eu não lembro agora Mas vou deixar aqui abaixo do vídeo Bem aqui nessa parte inferior É só vocês conferirem Bom Bom, a caixa está aqui E a caixa, a outra caixa Também está aqui E parece que vem aberta Olha só, mano Vem aberta Por que é Black, viu? Vou procurar saber lá da chinesa Porque essa caixa vem aberta, mano Não entendi nada, viu? Tomara que ele não venha mexido Senão eu vou me retar com vocês Então ele vem rodando o Android 12 O processador aqui, ó MediaTek 8.1.8.3 de 2.0 GHz Deve ser um processador ali voltado Pra dispositivos de entrada Chegando perto ali dos intermediários A câmera dele, a principal De 16 megapixels E a frontal também de 16 megapixels Quantidade de memória RAM 8 GB de RAM Essa aqui é a versão com 128 de armazenamento Mas tem também a versão com 256 Custando seus 714 reais Lembrando que esse valor Nem tá incluso o cupom de desconto Que baixa o produto pra abaixo de 700 reais Então você vai pagar cerca de 690 reais Um valor bem interessante Porque aqui no Brasil, meus amigos Você não encontra nada, nada, nada de tablet Com 256 de armazenamento Custando menos de 2 mil reais Então esse aqui, custando menos de 700 Se você pagar a taxa de importação Mesmo que seja 300, 400 reais Ainda vai estar valendo a pena Porque vai sair muito mais barato Importar do que comprar no Brasil Então vamos aqui abrir a caixa do produto Só apresentar pra vocês Não vou fazer as primeiras configurações Se a cat aí não se aveste Porque a gente vai trazer um outro vídeo Sobre este produto E vários outros Que a gente recebeu aqui da Blackview Beleza? Tá aqui a caixa do produto Vocês estão vendo Ele é bem interessantezinho, né? Gostei Só as bordas não são tão reduzidas assim Mas deixa eu abrir aqui De uma vez por todas Olha só, olha só, gente Olha o detalhe Ele vem com película de proteção Já rachada Parabéns pra Blackview Eu vou resumir com duas palavras Parabéns Quebrou, já era Película, já era Mas Pelo menos Pra compensar Ele já vem com essa case de proteção Que você pode até comprar o teclado separadamente Pra encaixar o teclado aqui nele E meio que usar ele como notebook Perfeito pra estudos, velho Mano Minha cunhada comprou um tablet desse Na verdade eu vendi pra ela E ela tá amando Ela tá utilizando um tablet desse Com teclado Bluetooth Mouse sem fio Mano Tá incrível Então tá aqui a case de proteção Ok Mas a gente vai tirar pra Mostrar a vocês O design, a construção dele Na caixa temos aqui Carregador Que muito provavelmente é de 10 ou 15 watts Caneta capacitiva Vem com canetinha também Parceiro Olha só Tablet de 700 reais Menos de 700 reais Cabo de carregamento USB Type-C Nada mal Viu Blackview Slot Porque parece que ele tem um slot Pra cartão de memória Infelizmente esse é um tablet Wi-Fi Então ele não tem suporte Pra chip de operadora Também né Não dá pra esperar muito De um tablet abaixo de 700 reais Com 256 de armazenamento Não é parceiro Vou agora remover Essa case de proteção Vou ver se eu consigo Foi muito fácil Foi muito simples E olha só Bem levinho Nem parece que tem uma bateria De 8.380 mAh Deixa eu tirar esse adesivo Aqui da traseira dele Por que coloca esses adesivos assim Fica ruim pra tirar depois Uma loucura Olha só Como é bonito gente A cor dele também Bem chamativa Eu posso perceber aqui Que ele não tem sensor de biometria Também pra barateá-lo Botão liga e desliga Controle volume mais volume menos Alto-falantes Ele tem dois alto-falantes Então tem um aqui na parte superior E outro aqui na parte inferior A câmera frontal A câmera principal Junto com seu módulo aí Ok E a gente Infelizmente Vai parar por aqui Porque esse vídeo Vai continuar Em um outro vídeo Depois que eu fizer As primeiras configurações Instalar vários aplicativos Pra testar e mostrar pra vocês No próximo vídeo Por enquanto é isso Qualquer outra dúvida Relacionada a taxa de importação A importação Se você quer importar Se tá com medo Ó Tem alguns produtos Que ainda tá valendo a pena Como esse aqui Que eu paguei 283 E aqui é a case de proteção dele Agora vamos fazer As primeiras configurações E eu vejo você No próximo vídeo